Fala rapaziada, tudo beleza? Queiroz na área chegando para mais um conteúdo. Dessa vez a gente traz aqui falar de Rogério Senne, que descartou qualquer possibilidade de improvisar o novo contratado do Bahia, Carlos Depena, que já atuou na lateral esquerda. Tem também recorde negativo no Esporte Clube Bahia. Derrota para o Internacional fez com que o Bahia seguisse com seus tabus negativos no Brasileirão. E tem também a galera do TNT Esporte projetando o Campeonato Brasileiro. Bahia ficou no meio da tabela. A gente vai ver aqui a tabela feita pela galera do TNT. Tudo isso e muito mais você confere no conteúdo de agora. Se você chegou até aqui, é muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Te lembrar que é fundamental a sua participação nesse vídeo. Um like ou comentário ajuda demais no engajamento e no crescimento do nosso canal, beleza? Conto com a participação de todos. Sem mais delongas, a gente vai trazer aqui já a projeção da galera do TNT Esportes com o Campeonato Brasileiro. Segundo eles, Bahia está na briga ali pelo meio de tabela, podendo surpreender já o nosso rival, Vitória, e está ali brigando de fato pela zona de rebaixamento. Mais uma previsão de outros jornalistas que colocam esse mesmo cenário para os clubes baianos. Vamos assistir aqui e ver o que é que eles disseram. Agora eu vou explicar a regrinha aqui. Vai ser da prateleira de baixo para de cima, como sempre. Oito na de baixo, oito do meio ali na terceira prateleira. Tá bom. Três, um. Igual foi ano passado. Mas na prática serão posições, né? É, então esse é o ponto chave aqui. Já estamos ajustando o escudo do Atlético Goianiense ali. Esse é o ponto chave. Nós não vamos poder chegar aqui e largar. Ah, pega a última prateleira, bota fulano, fulano, fulano. Não, a ordem importa. Nós vamos fazer do vigésimo para o primeiro. Quem a gente acredita que vai ser o último colocado até o campeão. Bonitinho. Vamos fazer bonitinho hoje o negócio aqui, tá? Aí, ó. A galera explicou aí, né, como é que funciona a dinâmica deles. Agora a gente vai ver aqui a opinião a respeito dos clubes baianos. Vamos jogar na tela. De treinador. Inclusive de treinador. Não, o Vitória é uma sugestão minha. Não sei se eles compram o Vitória aí agora. Eu acho que... Eu tenho uma dúvida. Se é o Vitória mais pra cima? Não, acho que... É. Não, acho que é o Vitória mesmo. Que questão é essa? Acho que é o Vitória mesmo. Por que você tá pensativo aí, Gi? Eu não sei. Eu acho que se tivesse que apostar em alguém pra surpreender positivamente, a minha aposta seria o Vitória, viu? Mas é mais aposta do que... É mais sensação do que, de fato, análise, né? Então, acho que... O Vasco não entra nessa prateleira? Eu acho que o Vasco... Acho que o Vasco... Eu acho que o Vasco entra. Eu acho que, fechando essa prateleira aí e a ordem que a gente define, eu colocaria Vasco e Red Bull Bragantino. Eu também. Confesso completamente. Vasco e Red Bull Bragantino. Nessa ordem. Vasco agora e Red Bull Bragantino depois. Pelo menos, vocês não vão escrever aí a data, não, gente? Vocês não vão escrever só a data, não? Bota aí, prateleira, 20 de abril. Feito em 12 de abril. Vocês não vão botar aí, não? Bota um tracinho na prateleira. Bota ali e escreve ali embaixo. Bota aí na moral. Eu colocaria até o Red Bull primeiro do que o Vasco. A produção está resistindo a essa ideia, hein? Pô, eles querem sacanear a gente. Eles querem ver o ciclo, é, claro. Eles querem sacanear a gente, né? Não, cara, a gente já está fazendo. Aí está tranquilo. Aí, ó. A briga pelo rebaixamento, segundo essa galera, lembrando, né? Neste dia, Criciúma, último. O Juventude, penúltimo. Cuiabá, Atlético Goianiense. Fechando o Z4. Para eles, Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Criciúma estariam rebaixados. E aí o Cruzeiro seria o porteiro do Z4, seguido de Vitória, Vasco e Red Bull Bragantino. Agora vamos ver aqui a opinião a respeito do Bahia. Vamos jogar na tela. Chegar num acordo aí. Eu subiria o Botafogo. Botafogo lá pra cima? Não, eu esperaria um pouco o Botafogo. Então o Wallace e o Vitor vão de Bahia e Corinthians? Só pra constar, o Fortaleza não vem antes do Bahia, não? Cara, o Fortaleza teve uma Copa do Nordeste ruim na fase do grupo. O elenco que o Bahia montou e teve de investimento, de peças, é melhor que o do Fortaleza. Fez oito pontos na fase de grupos da Copa do Nordeste. E o Campeonato Cearense do Fortaleza também não foi legal. É um bom ponto. É, então deu os pênaltes pro Ceará. Eu acho que a gente poderia pensar em abrir essa prateleira com o Fortaleza, sim. Tá bom, então dá uma empurrada e bota o Fortaleza ali. Compra o Jardim da Mais de Botafogo. Compre, compre. Acho uma boa compra. Mas eu colocaria o Botafogo aí nesse meio. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, acho que o Fortaleza... Aí tem outra coisa, tá? E esse Grêmio aí, hein? Eu acho que o Grêmio... Aí, ó. Mais uma opinião, né? A gente trouxe aqui no vídeo mais cedo. Que a galera lá do ESPN falou, né? A respeito do elenco do Bahia ser melhor do que o Fortaleza, né? E aí a galera do TNT também tendo essa mesma opinião, né? Bahia à frente do Fortaleza. Só falta o Bahia realmente, né? Querer jogar bola, né? Querer parar de vacilar. Querer incorporar o espírito tricolor, né? E o papel de protagonista para a qual a gente fez os investimentos nessa temporada. Mas tá aí a galera do TNT Esporte projetando o Campeonato Brasileiro de 2024. Certo? Galerinha, vamos seguir no nosso conteúdo aqui porque agora a gente tem fala de Rogério Senne, né? O treinador que falou logo após a derrota para a equipe do Internacional, falou do novo contratado do Esporte Clube Bahia, o Carlos de Pena. Segundo Rogério Senne, ele não tem nenhuma intenção de improvisar o jogador na lateral esquerda. Vale lembrar que o jogador já fez esse papel em outro momento da sua carreira. Vamos jogar na tela aqui pra gente ver o que é que disse Rogério Senne. Aí tá na tela. Senne diz como pretende utilizar Carlos de Pena e destaca, descarta, improvisações. Ele diz o seguinte aqui, ó. Minha intenção é utilizá-lo no meio campo, na função do Everton Ribeiro. Tem características de controle de bola, bom passe, transita bem no meio, ajuda na marcação. Ora no lugar do Jean Lucas. Em alguns jogos pelo Internacional, por necessidade do elenco, Pena chegou a jogar de lateral esquerdo, uma vez que é canhoto. Mas Senne disse que ele não será utilizado dessa forma. Não veio para ser utilizado de lateral esquerdo. Não acho que tenha as valências necessárias. O jogador de meio já atuou aberto na esquerda. Minha intenção é usá-lo no meio campo. Vale lembrar que Carlos de Pena tem 32 anos e assinou o contrato com o Bahia até dezembro, com possibilidade de extensão do vínculo. Falando em Internacional, Bahia, a derrota do Bahia ampliou os tabus negativos do Bahia no Brasileirão. O Bahia chegou a abrir o placar lá no Beira Rio, como todo mundo sabe, mas levou a virada. O revés, na rodada de abertura, amplia os tabus altamente negativos que o Bahia tem por mais um ano. A primeira marca negativa diz respeito à rodada de estreia. O Bahia não vence fora de casa em uma estreia de Série A há 48 anos, desde que venceu o Fluminense de feira no primeiro jogo do Brasileiro de 76. E com a derrota para o Internacional, o Bahia agora contabiliza 12 estreias fora de casa seguidas sem vencer, com 10 derrotas e 2 empates. Outro tabu negativo ampliado pelo Bahia é referente ao próprio Internacional. O Bahia segue sem nunca ter vencido o Internacional no Beira Rio em jogos do Campeonato Brasileiro. Na história, o Inter tem 17 triunfos, 5 empates e uma derrota para o Bahia em casa pela Série A. Mas este triunfo do Bahia aconteceu lá em Caxias do Sul. No Beira Rio, o Bahia só venceu o Inter duas vezes ao longo da história. Em 1989, pela Libertadores e em 2014 pela Copa Sul-Americana. Aí, meus amigos, recordes negativos que o Bahia precisa começar a quebrar a partir do ano que vem, porque este ano não dá mais. Esperamos que o Bahia, no ano que vem, possa assumir, de fato, esse papel de protagonista dentro do futebol brasileiro. E aí, eu acredito que vai ser natural essa quebra de tabus. Galerinha, se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu. E não deixe de comentar.